O maior exemplo vivo de perseverança já visto sobre a terra. Esse homem não desanima nunca. José Clíber voltou para a cidade. E uma noite especial fechada em seu apartamento, envolta em uma áurea de magia e um estranho vento que sobrava. Olha o que aconteceu com José Clíber. Lá no oeste, José Clíber incorpora o espírito de Van Gogh e passa pintada nisso nos quadros com a sua perna direita. Logo é convidado a expor em todas as grandes galerias do mundo, Estados Unidos, Europa, Ásia. Mas, José Clíber ia bem. Mas a vida, a vida é uma caixinha de surpresa. Esta sim é uma caixinha de surpresa, José Clíber. Pois numa bela manhã de sol, ao tentar invocar o espírito de Van Gogh, José Clíber acidentalmente incorpora o espírito de Van Gogh. O terrível. O espírito de quem? O horrível. Numa luta mediúna, ampla as próprias pernas. Qualquer um de nós ficaria como, gente? Desanimado. Desmotivado. Chateado. Mas este homem não. Este homem é José Clíber. José Clíber. Vejam o que aconteceu. Tem pouquíssimo tempo, se tornou o mais importante funcionário das agências de correio. Selando milhões, milhões de cartas por dia. Eu disse milhões. Milhões de cartas por dia. Um exemplo de que não devemos desistir tão fácil. Não devemos desistir nunca. Mas a vida, gente. A vida não para para o José Clíber. É uma caixinha de surpresa. Tem mais. A vida é uma caixinha de surpresas. Mas olha o que aconteceu com esse homem. Ele não desistiu. Joga sem perna, sem braço, sem nada, sem fala. Ele serve para alguma coisa. Vocês sabem o que é que hoje em dia José Clíber faz? Ele é um homem incrível. Que aqui está. José Clíber é esse homem maravilhoso. Que apesar de todas as dificuldades, conseguiu superar. Sem fala. Sem movimentos no braço. Com todas as dificuldades. José Clíber não desiste. A vida é uma caixinha de surpresas. Não tem mais. Qualquer um de nós no lugar desse homem ficaria. Como? Desmotivar. Chatear. Mas esse homem não. Esse homem virou um peso de papel. E ele não desiste nunca. E assim somos nós, pro jovem urbano. Alguém aí vai desistir? Nunca. Palmas. José Clíber. E prosseguindo nossos momentos, gostaríamos de convidar a professora e coordenadora Núbia, ou gentileza, porque agora é momento de saudade, momento de agradecimento, momento de gratidão. Momentos em que cada um vai fazer da sua fala um registro de grande importância para esse momento. E prosseguindo nossos momentos, gostaríamos de convidar a professora e coordenadora Núbia,